Ei, Cesar, o que é? Eu tenho o lowdown de Smokes, yay! Onde é que é, cada dia e sexta-feira, a casta-liz Los Santos para San Fierro. E cada sexta-feira e seta-feira, um courier vai levar o yay para Big Smoke. Ok, eu mantenho um olho para ele. Ver se eu não posso explorar aquele pequeno porto. Tudo bem, cara. Temos que descobrir quem está suportando esses pequeno porto. Leve a sua mente, Holmes. Eu encontrei eles na intersecção de Mulholland. E eu estou traindo eles agora. Ok, eu venho te conhecer. É melhor fazer rápido, Holmes. Esses garotos estão ficando. Ele está seguindo eles, esses balos aí, desde lá de Los Santos, lá do cruzamento. Para ver até onde eles vão. Assim, descobrindo qual é o esquema deles. Nessa negociação com os caras aqui de San Fierro. Vou dar uma olhada aqui no mapa. Vou marcar a localização. Está bem longe de onde eu estou. Fica bem para lá, para os lados de Los Santos mesmo. Eu vou estar pulando parte da viagem. Vou mostrar quando estiver chegando lá. Depois de uma longa viagem, chegando aqui no local onde está o Cesar. Ele deve estar cansado de esperar a gente. Ele vai estar no carro dele esperando a gente. Aqui está ele. Como sempre, eu tenho que dirigir. Entra aí, mano. Vamos lá para Angel Pine, que está longe daqui para caramba. Angel Pine foi a primeira localização que a gente veio aqui para a zona rural. Deixa eu voltar para lá. Eu vou estar voltando a viagem também, porque é um pouco longa. Está marcando a localização. Angel Pine, fica aqui para baixo. Fica longe para caramba de onde a gente está. Vamos lá. Vou estar pulando a viagem. Depois de outra longa viagem, estamos chegando aqui em Angel Pine. Deixa eu cortar um caminho aqui. Opa! Quase bati no poste. Estragar o carro do Cesar. Ele vai ficar bravo comigo. Está bom. O importante é que estamos vivos. Chegamos. Vamos lá. Subir no telhado. Tem uma localização estratégica. Aqui. Aí temos o primeiro traíra. O Ryder. 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 Terei várias fotos da cara dele no momento em que chega o outro. Já vou focar aqui nele. O T-Bone Mendes. Aí vão ter outros chegando para a reunião, ó. O Ryder. O Ryder. O Ryder. O Ryder. O Ryder. Eu não gosto de olhar esse cara. Isso mais do que um thug push a product. É uma organização séria. O Ryder. O Ryder. Olha como esses clowns estão lá! Ah, eu conheço um pinto quando eu vejo um. Eles estão ficando inteligentes sobre isso, e não há nenhum intercâmbio de nada incriminado! Isso é um pouco pesado! Nós deveríamos separar e sair daqui! Eu te conheço no garagem, hein? Coolio! Nós temos o que para nós viremos! Missão cumprida! Descobrimos todos os... E revelamos todos os palhaços envolvidos nesse esquema! A câmera já estava disponível desde o começo para eu tirar foto que eu quiser! E também as 50 fotos em San Fierro que precisam para o 100%! De volta aqui a San Fierro! Estou passando aqui em frente à autoescola, mas eu não vou fazer agora! Eu vou estar fazendo um pouco depois! Depois de fazer mais algumas missões aqui em San Fierro! Eu vou estar indo aqui com o CJ! Comer um pouco, né? Porque se o CJ ficar muito tempo sem comer, além de emagrecer... A saúde dele... Corre risco de abaixar ali! Se ele ficar muito sem comer! Então eu vou alimentar um pouco o CJ! Não para deixar ele gordo e nem para ele vomitar! Deixa eu pegar mais carga de câmera que eu vou precisar mais tarde! Comer um pouquinho com o CJ! Acho que umas duas ou três refeições acho que dá! Que o CJ é monstro, né mano? Para manter esse corpo aqui! Beleza, isso aqui não... Tem um pouco mais caro aqui! Vamos ver! Beleza, acho que já é o suficiente! Esse CJ já está farto! Já comeu bastante! Vamos embora! Vamos pegar meu... Meu veículo aqui! Não, não precisa nem de veículo! Eu vou ali na... Vou estar aqui perto! E uma coisa que conta para 100% também são os golpes nas três academias! Eu já aprendi lá de Los Santos e o músculo do CJ está no último! Então agora é só aprender o golpe dessa academia! Tem um golpe diferente! Vamos aqui aceitar a luta com o chefe! Eu tenho que vencer ele! Eu já vou começar bem apelão, ó! Usando os golpes do lutador de boxe, ó! Já mandei ele para o chão! Vou andar em chão! Acho que saí do tatame! Acho que já era, né? Acabou! Acabou! Absorbe com os olhos, estudante jovem, e você vai aprender! Estrela como um cubra atômico! Não há nada inteligente aqui! Só põe eles enquanto eles estão caindo! Novos golpes aprendidos! Novos golpes aprendidos! Eu vou aproveitar e vou usar eles para dar uma surra no próprio carinha aqui! Vamos fazer isso! Ou não Olha lá, vou testar meus golpes Agora eu vou dar uma surna no cara Com os próprios golpes que ele me ensinou Olha, ó Isso é legal, hein Esse da voadora ali, ó Eita, o cara me deitou Ô, louco, mano Vai me matar Deixa eu levantar Olha, ó Eita, errei Acho que vou nos... Ixi Opa, foi pro chão, já era Agora é só pisar até ele morrer, já era Acabou Aê, vambora Vamo lá, novos golpes vou Tá fazendo mais uma missão agora Agora que eu consegui reaprender os novos golpes Vou usar no povo aqui na rua, não Vambora, vamo pegar mais uma missão Vamo fazer mais uma missão aqui pra continuar a história O que você está olhando exatamente? Ei, cabrón Ei, cara, você tem os frutos desenvolve-o? O que você está, louco? Oi, cara Eu estava contando com a sua irmã que nós somos amigos Ah, sim? Olha, louco, eu preciso ter uma informação de você, cara E o que vocês queriam saber? Quem são essas putas, homens? Por que você vai olhar? Esses? Sim Eles são a Loco Syndicate Eles são muito grande, eu acho Não tem alguma coisa com eles Nós não tocamos, louco Agora, esse cara trabalha coisas Eu não sei o nome dele Esse cara é T-Bone Mendez Ele é o músculo E quem é esse cara? Esse é o Jizzy B Ele é o maior pimp na cidade Ele ajuda a fazer os negócios Você sabe, concierge de tipo Ei, ele é meu caminho Como eu consegui ele? Oh, Jizzy? Jizzy trabalha o Clube de Pleasure Dome Naquela velha fortaleza, abaixo da Gap Bridge Ei, bom olhar para você Não tem problema Não seja um estrangeiro Ok Vamos atrás do primeiro cara, então Que é o Jizzy Ele tem uma boate de Strip Tizzy Vou pegar um carro aqui Olha o que eu tenho Vou pegar essa moto aqui Eu gosto muito dessa moto Vou partir para lá Deixa eu ver a localização dele no mapa Fica bem lá no cantinho Quase na ponte Saindo de Sanfiero Eu gosto de ouvir o som dessa moto A Sanchez Ela não é uma moto muito rápida Mas O som é bem agradável Mas ela é uma moto muito boa Para quando você usa na zona rural Principalmente quando está em estrada de chão Ou quando eu tenho que subir Em alguma ladeira Em terreno acidentado Ela Ela manda muito bem Como dá para ver Tem muitas casas ali no radar Mostrando Para se comprar aqui em Sanfiero E também ficou várias em Los Santos Mas eu vou estar comprando depois Vou deixar o CJ juntar bastante grana primeiro Assim depois eu vou estar comprando todas as casas Já que isso é Também um requisito para o 100% E também que o CJ vai Vai ficar rico aí Eita O cara se jogou na frente da moto ali E ele vai ter vários imóveis Na cidade Tanto imóveis Só para ele morar mesmo A casa Quanto imóveis que vão gerar renda No momento que chegamos aqui No local do Deasy Olha, baby, eu tenho tudo Mink sheets Mink coats Mink curtains Mink curtains E o vento Quando eu camo por cima Eu camo por cima Mink Agora, quem é isso? Eu não preciso de mais amigos, baby Tudo eles tentam me tirar de mim Dei Não, não Não, não É não sobre eles É tudo sobre você, playa Eu ouvi que você era o cara Com o hook-up E você era o cara Eu precisava ver Eu estou com o cara O meu serviço Diz o que? Sim, senhor Vê, eu estou no tempo Tudo o que você quiser Eu posso fazer Para um cara como eu Para trabalhar com Para trabalhar Para Um cara como Jeze B? Bom, agora que você mencionou Eu tenho um problema Algumas coisas Como você pode ser capaz Porque você vê Eu sou intelectual Ahem B***s Vocês caminam para a barra E fixa a pimp A drink Mm, mm, mm Olha, eu só tenho dois olhos E nessas estrelas Você tem que ter mais Agora Você tem que ser como Um cara voando Você sabe 100 olhos Todos os lugares Agora Algumas luna Ficou com minhas Minhas Mãe Ficou duas Na semana Mãe 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 Vamos entrar então no Cafetomóvel, vamos fazer trabalhos para o Deasy, então nosso primeiro trabalho é levar a mulher lá no centro, a mulher ficou brava com a maneira como CJ se referiu a ela, mas o CJ não tá errado, ela também não tá errada de ganhar a grana dela, mas vamos lá, vão ter missões secundárias com esse carro aqui ó, de Cafetomóvel, na verdade elas estão disponíveis nesse começo do jogo, já que esse carro pode ser encontrado facilmente lá em Los Santos, até num local específico próximo a um posto, vai ter um estacionado bem lá, também pode achar ali, por aí... Eu só cortei a sua garota... Church... Eu tenho um pequeno Aaron pra você lembrar antes de lidar com aquele problema que eu estava falando. Algum garoto acha que ele é um jogador que está tentando apelar minhas bolas em Hasbro. Agora, uma das minhas garotas por lá apenas abalou o punk, eu quero que você pegue a sua assa por lá e feche essa pretenda. Uma hora ou outra, quando eu deixo as garotas acontecer essas coisas, os clientes delas vão tentar agredir, eu tenho que intervir, no caso ali eu tenho menos de 2 minutos pra chegar no local, antes que o cara mate a garota e fuja do local, e por isso que eu tenho que ir o mais rápido possível para chegar lá. Aqui no GTA Sanan eles vão ter várias missões secundárias, várias atividades secundárias com veículos, bem mais do que nos outros GTAs, e olha que nos outros GTAs tem bastante atividade secundária também. Tem que coletar as ostras e as ferraduras, as ostras são só no mar e é no mapa inteiro, as ferraduras são lá em Las Venturas. Agora tem que detonar esse cara, tentar não acertar a moça né, vou atropelar aqui ó, já era, o cara droppou até uma pistola. Hey, é CJ, só pra te deixar saber, você não tem que se preocupar de nenhuma competição em Hasberry. Me preocupou? Eu disse que eu estava preocupado? Não, eu não. Agora para a realidade. Algumas das minhas garotas na Força já foram cumprindo. Não, eu quero que você saia lá e saia lá. Veja o que está acontecendo. No momento que salvamos essa garota, já tem outra precisando da nossa ajuda. Está sendo agredida. Então vamos partir para lá. Eu acho que é no caminho de baixo, não sei. Eu acho que dá por aqui mesmo. Eu acho que aqui dá acesso. É embaixo da ponte. Acho que por aqui dá ó. É aqui, aqui dá ó. Aqui mesmo. Olha lá os meliantes. São dois. Esse aqui eu já atropelo ele. Já era. Agora é só pegar o outro. Vou bater nele com a pá. Nem vou gastar munição. Já era. Vão vazar daqui agora. Vambora. Entra aí. A mulher que eu salvei nem entrou no carro de dinheiro que dropou ali mano. Vou pegar esse dinheiro aí. Vai contar grana. Beleza. Vou pegar tudo ó. Vambora agora. A garota ali vai junto. É que no momento que a garota que eu deixei está sendo agredida. Vamos correr para lá para salvar ela. De novo. Acho que esse carrinho aqui dá para tunar lá naquele lugar que tuna os Low Hiders. Se eu não me engano. Vou tentar fazer isso mais tarde. Ele fica legal personalizado hein. Ou se não deve ser onde tuna a maioria dos veículos. Mas de qualquer maneira ele ficaria bem legal tunado. Mudar a cor dele. Colocar umas rodas bem legais. Colocar um nitro. Apesar dele já ter a suspensão modificada. Eu tenho ali ó. Agora fui ver. No lado direito. Ajustar a suspensão. Mas eu não vou mexer nisso agora. Que pode atrapalhar o andar. Para roderir Improvemento de起o. Vamos lá. Mate o pastor e o segurança dele. Beleza, o pastor tá naquela limusine E a segurança dele tá nesse carro preto Eu vou já direto na limusine, ó Tentar fechar ele Vou atirar de dentro do veículo Opa, fiquei pra trás aqui Ó, vou fechar aqui A limusine já é ruim de curva Será que eu detono? Vou detonar primeiro Ah, vou na limusine direto De qualquer forma, eu tenho que detonar os dois Nossa, acertei o tanque Nossa, mano, o pior é que você Ficar perto, você pode ter o carro também, mano E eu não posso explodir esse carro Senão, na missão falida Eu tenho que continuar com o carro Um já era também Nossa, dei sorte, acertei bem no tanque Ixi, a polícia na minha cola Isso aí, missão cumprida Agora ele quer que se livre do carro Bom que ganhamos uma grana E um pouco mais de respeito É isso aí Esse foi o episódio de hoje Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E até a próxima E até a próxima Obrigado.